Bom, em Vitória já tem uma lei para combater o furto de fios de cobre. Bom, e para falar sobre esse assunto, a gente recebe agora aqui na bancada o vereador de Vitória, Leandro Piquet. Vereador, boa noite. Bem-vindo, que é o Link. Boa noite, Fabiana. Boa noite, Penélope. Boa noite, quem nos assiste. Seja bem-vindo. Vereador, vamos começar falando desse assunto, né, Penélope? Um assunto que interessa muito a população de Vitória, a população, enfim, do espirito santeiro. Tem crescido muito o roubo, o furto de fios de cobre e o senhor fez uma lei exatamente para poder inibir esse tipo de crime. Não é isso, vereador? Fabiano, a gente trouxe um pouco da nossa expertise como delegado para dentro da Câmara de Vitória. Nós somos vereadores e permanecemos na função de delegado. Então, nesse processo de investigação, descobrimos que a melhor maneira de se evitar o crime, reprimir o crime, seria atacando os receptadores. Fizemos busca e apreensão na polícia e para agora, para a Câmara de Vitória, a gente fez esse processo, uma legislação onde o ferro velho, quem realmente compra esses fios de cobre, ele tem que ter a procedência do material. Caso ele não tenha procedência desse material, ele pode ter a penalidade de fechamento, de cassação do alvará. Muito bem, agora eu gostaria de saber aqui, Leandro Piquet, com relação ao saneamento, você fez um trabalho muito importante na Praia do Canto, para a despoluição daquela região que é tão bonita aqui para o nosso estado. É, Penélope, nós somos um frequentador da Curva da Jurema, nós adoramos praia e realmente viemos recebendo denúncias de depósitos de esgoto e natura nas nossas praias de Vitória. Então, começamos a fazer um levantamento e constatamos que na rede pluvial tinha ligações clandestinas. Realizamos a denúncia ao prefeito Lorenzo Pasolini, que imediatamente colocou sua equipe em campo. Fizeram inspeções de mais de 50 unidades prediais e descobriram as 15 que despejavam esgoto. Desse processo, saiu uma solução, uma solução que é muito barata e realmente efetiva, a construção de uma estação de tempo seco. A rede pluvial só tem que escoar esgoto para o mar quando chove, por isso que é rede pluvial, ela coleta água da chuva. Se ela está escoando água para o mar, não é água, é esgoto. Então, além da inspeção e evitando que novas ligações clandestinas fossem realizadas, construiu uma bomba que, em determinado momento, antes de chegar ao fim, o esgoto que caísse nessa caixa e era bombeado para a estação de esgoto. Isso evitava qualquer despejo de esgoto in natura diretamente no oceano. E desde a conclusão dessa obra, a nossa praia da Curva da Jurema está balneável. Muito bacana, né? Agora, vereador, outra ação interessante também, a gente está vendo aqui, o senhor começou uma campanha de coletar tampinhas aí. São tampinhas de refrigerante? É isso? Exato. Nós partimos do seguinte princípio, o que é bom precisa ser copiado e expandido. Nós não precisamos inventar a roda para fazer um bom trabalho. Então, pensando no meio ambiente e no bem-estar animal, nós encontramos a ONG Pramia. A Pramia, ela recolhe qualquer tipo de tampa, tampa de shampoo, pote de whey protein, você que nos assiste, gosta de treinar, toma whey protein, isso pode ser recolhido. Esse plástico é processado e é vendido. Com o valor desse plástico, nós revertemos esse dinheiro para a castração de animais, porque é uma progressão praticamente exponencial. O cachorro vai tendo cria e depois vai tendo cria. Em 10 anos surge milhões de animais. Então, se a gente evita isso, interrompe o ciclo, nós conseguimos também o bem-estar animal. Deixamos que o cachorro deixe de sofrer, deixe de ser agredido na rua. É uma questão de conscientização, tanto ecológica quanto para a parte do animal. Muito bacana, né? Ajuda o meio ambiente e os animais também, né, Leandro? Eu gostaria que você ressaltasse um pouquinho também a respeito da segurança, né? Porque você vai no trabalho também trazendo aí câmeras de vídeo monitoramento. Como é que funciona esse projeto de lei? Na verdade, desde o início do mandato, a gente vem pensando na segurança de Vitória. Nós temos que pensar Vitória. Vitória é uma das quatro capitais do Sudeste e tem que ser comparada com Rio, BH e São Paulo. Temos que pensar macro. E numa sociedade de controle, uma sociedade de monitoramento, as câmeras de vídeo monitoramento, o cerco eletrônico é essencial para tanto solucionar crime, para evitar crime, para recuperar carros roubados e furtados. Vi um déficit muito grande dessas câmeras, da resolutividade dessas câmeras no município. E o prefeito atendeu o nosso pedido e foi reparando e ampliando. Isso dá efetividade à segurança pública do município, auxilia a Polícia Civil ao desvendar os crimes. Tá certo. Olha, vamos falar sobre mais um assunto importante aqui também, vereador. Na área da educação. A gente sabe que o senhor ajudou, inclusive, a fomentar um projeto que é o Escola Melhor, Sociedade Melhor, não é isso? Como que é esse projeto? Exato. Quando a gente inicia o nosso mandato, a gente traz as bandeiras do que a gente entende ser melhor. A gente traz algumas bandeiras e foca. Estamos chegando agora nos 200 dias de mandato. Nesses 200 dias, a gente conseguiu realmente entregar para a sociedade tudo o que nós prometemos. E a educação é um ponto essencial. Uma sociedade só se constrói com educação. Então, nós criamos um meio, um instrumento jurídico para que as pessoas realmente pudessem fazer doações para o colégio e mantivesse o vínculo. As doações eram os tanques. Você entregava uma mesa e nunca mais voltava. Agora, é como Harvard. Harvard, a empresa, doa o elevador e fica a placa dela. E ela pode fazer monitoramento, pode voltar. Quem sabe a gente não comece a receber doações de biblioteca e quem doa começa a frequentar nossos colégios, nossas escolas. É isso que a gente precisa, né? Bacana demais, né? Mas antes de fechar aqui, você trabalha com a educação, mas também traz um projeto para doação de órgãos, né? Incentivando as crianças já a levar essa conscientização aí para doar, né? Quando você conscientiza a criança, você consegue conscientizar a família. Você potencializa a doação de órgãos, medula, tecido. Isso é um trabalho muito bom e é de formiguinha. Bacana, né? Tá, certo. Olha, gente, nosso tempo está chegando ao fim, Penélope. Eu quero agradecer muito ao vereador de Vitória, Leandro Piquet, conversando com a gente hoje sobre as suas bandeiras de mandato, né? Sobre o seu trabalho lá na Câmara Municipal de Vitória. Em especial, a gente abriu falando sobre isso. Essa lei, né? Que já está aprovada, já está em vigor, né? Isso que é a lei que inibe aí a venda, o furto, né? Aliás, a venda de fios de cobre furtados. Exato. É uma lei que começou em Vitória, já foi replicada em Vila Velha e Cariacirro, que era para ser de uma cidade e está virando regional. É isso. Muito obrigado, viu, vereador? Uma boa noite para o senhor. Eu que agradeço, Fabiana, Penélope e a todos que nos assistem.